Tá gravando? Tá gravando? Espera! Eu sei! Tá gravando? Eu acho que tá! Oi, pessoal! Tudo bem? Quanto tempo, meu Deus! Vocês devem estar assim, ah, agora vem e mostra a cara! Então, espero que vocês todos estejam bem. Então, eu vim aqui pra dar um rápido oi e pra explicar a vocês os motivos do meu sumiço número 2. Então, é o seguinte, muitos sabem que desde que eu comecei a trabalhar, há mais ou menos, tem 6 meses que eu comecei a trabalhar, ficou um pouco complicado de conciliar os vídeos no YouTube com o meu trabalho, né? Porque eu trabalho de 9h às 5h, de segunda a sexta, e sábado e domingo eu dedico aí pra minha família, pra minha filha, pro meu marido. Mas, eu sinto assim, eu não quero fechar o meu canal, eu não quero fechar a minha página no Facebook, porque todos os dias, eu, todos os dias eu recebo uma mensagem, ah, fulano, acabou de curtir a página e tal, e eu não tô postando, gente, já faz o quê? Faz uns 4 meses, mais ou menos, desde que eu postei alguma coisa nas duas, né, redes sociais. E, gente, que vergonha, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fui, fiquei muito surpresa ao receber uma mensagem hoje, e eu fui olhar meus vídeos, sabe? Eu ouvia as mensagens, falava assim, gente, eu tenho que responder. Mas, o que acontece? Eu nunca tive esse cenário na minha vida antes, sabe? De trabalhar fora, ser dona de casa e ter um filho pequeno. Eu não tava conseguindo colocar tudo junto, sabe? Colocar tudo pra funcionar. Então, o que acontece? A Chloe agora, a minha bebê, a minha bebê, ela já está com um ano e meio. Então, tá começando a ficar mais fácil de conseguir conciliar as coisas e tal. Então, eu fiz um acordo com meu marido, e eu vou gravar aos sábados, ele vai ficar com ela, pelo menos, sei lá, umas duas horinhas. Então, eu vou ter tempo de organizar tudo, de filmar, e depois tentar editar, se for preciso, e colocar aí pra vocês. Por agora, eu não, assim, faz duas semanas que eu fiz uma cirurgia. Coloquei mais duas, ainda, agora tem um peso que eu coloquei muito grande, tá? Depois, quem quiser saber mais tamanhos, as coisas aí, coloca aí nos comentários, se eu, né, eu posso voltar e fazer um outro vídeo aí sobre implantes de silicone. Mas, então, o que acontece? Tem duas semanas que eu fiz a cirurgia, então, logicamente, eu não vou poder fazer exercícios, né, pro braço, essas coisas, por até três meses. Foi isso que a minha médica falou, que a cirurgia já falou. Então, eu vou poder fazer, tipo, andar na esteira, andar na bicicleta ergométrica. Daqui mais uma semana, são três a quatro semanas, pra eu poder fazer exercício cardio leve. E, eles falam de oito a doze semanas pra começar a fazer, pra voltar ao normal que você era antes. Então, sem brincadeira, gente, eu, desde que eu parei de postar, eu tive aula com personal trainer, comecei na academia, porque eu não tinha mais tempo de fazer as coisas aqui em casa. Então, o que eu tava fazendo? Eu acordava bem mais cedo, ia pra academia, fazia uma aula com o personal, então, eu mesma usava os equipamentos da academia, fazia as aulas, blá, blá, blá. E eu emagreci muito mais. Se vocês me verem agora, nos próximos vídeos, vocês vão ficar assim, meu Deus, como ele emagreceu. Assim, comparado com o meu vídeo, diz, pros braços, quando eu vejo aquele vídeo, eu falo assim, Então, eu emagreci mesmo, assim, nossa, é o que eu sempre falo, gente, a esteira foi a melhor coisa que eu comprei, e começar a correr, a corrida em si, corrida, como fala, aquele trotinho, né, Foi a melhor coisa que eu descobri, foi a melhor, o melhor dos exercícios pra emagrecer que eu fiz na minha vida, desde que eu me conheço como gente, assim que fala, né. Então, voltando ao assunto, eu, como eu ouvi falar, eu vou tentar gravar os vídeos no sábado e postar pra vocês, né, no decorrer da semana. E o que eu vou fazer é, como eu tenho recebido muitas perguntas sobre quantas vezes por semana eu tenho que fazer esse exercício, Às vezes eu não deixei claro durante o exercício, às vezes não especifiquei no box de mensagem, Quantas vezes eu tenho que fazer esse exercício, sei lá, quantas repetições e tal, o que acontece? Eu vou gravar um vídeo ainda essa semana, hoje é amanhã sexta, eu vou gravar no sábado, Eu devo liberar esse vídeo aí no domingo ou então na segunda-feira à noite, se fiquem ligados, eu prometo, sou prometendo, Vou liberar esse vídeo domingo ou segunda com perguntas e respostas aí pra quem tem dúvida. Então, pra quem me segue, por favor, não deixem de assistir ao vídeo sábado ou domingo de noite ou segunda-feira à noite no horário aí do Brasil, tá bom? E é isso, eu pretendo voltar, não vou abandonar meu canal, não vou abandonar a minha página no Facebook, como corre, E é isso, quem quiser, vai lá na minha página, dá um curtir, dá um gostei nesse vídeo também, compartilha, fala com seus amigos e tudo mais, Porque eu estou aí, estou de volta, tá bom? Um beijo pra todos e até mais! Tchau!